How's it going guys? Olá galera, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou a Raquel, sou jornalista na América e está começando mais um vídeo novo por aqui. Gente, o vídeo de hoje é com certeza o vídeo mais aguardado por todos nós brasileiros. Porque a gente quer muito, né? Que todos os brasileiros possam voltar a visitar a América, não é mesmo? E hoje a Casa Branca fez o seu anúncio oficial, dizendo que a partir do início de novembro, todas as restrições para os viajantes vindos do Brasil chegaram ao fim, né? Então é isso, gente. É oficial. Chegou ao fim a restrição para viajantes vindos do Brasil, né? As pessoas vão poder entrar aqui nos Estados Unidos agora sem precisar fazer aquela famosa quarentena, que é o que eu tive que fazer também. Foi bem ruim, inclusive, ficar 14 dias lá em campanha. 15. Estou brincando. Foi maravilhoso, gente. Mas, assim, muitas pessoas não podem, né? Não tem esse tempo disponível para ficar 15 dias em outro país antes de vir para cá. Às vezes o tempo das férias da pessoa total é justamente esses 15 dias aí, né? E a pessoa quer vir para Nova York, quer vir para Orlando, enfim. E acaba que não pode devido ao tempo. Mas é oficial. A Casa Branca anunciou hoje que chegou ao fim. Estamos muito felizes com essa novidade, porque uma vez que as fronteiras voltam a ficar abertas para o Brasil, o consulado também já vai adiantar muita coisa, muitos processos, para que as pessoas que ainda não têm visto também possam tirar e possam estar vindo, visitar e turistar aqui nos Estados Unidos. Porém, essa novidade tem um porém. Bom, os Estados Unidos anunciaram que vai chegar ao fim a restrição, né? Para os viajantes orientos do Brasil. Antes, qualquer pessoa, brasileira ou não, que passou pelo Brasil nos últimos 14 dias, não podiam entrar nos Estados Unidos. Agora, já vai poder entrar. Mas o que a pessoa precisa para entrar nos Estados Unidos? Precisa estar 100% vacinado. Se a vacina da pessoa são de duas doses, ela precisa ter tomado a segunda dose, precisa ter passado 14 dias da segunda dose. E precisa também apresentar um teste PCR negativo ou antígeno, três dias antes de embarcar aqui para os Estados Unidos. O CDC também anunciou. O CDC, o que é? O Centro de Controle e Prevenção de Doenças aqui nos Estados Unidos. Eles anunciaram que vão fazer um rastreamento em parceria com as companhias aéreas, com um cadastro de telefone e endereço de e-mail dos viajantes que vierem do Brasil e dos outros países também, né? Não só do Brasil, mas os outros que também estavam bloqueados com essa restrição. Eles vão ter que deixar um cadastro fornecendo telefone e e-mail e eles vão fazer um certo rastreamento com essas pessoas que tiveram uma exposição aqui nos Estados Unidos para eles terem um controle maior de contágio, né? Caso a pessoa venha se infectar aqui ou se já veio infectada do outro país, para que eles possam controlar esse número de contágio também. Bom, o que eles não informaram é se a vacina Coronavac será ou não aceita, mas ao que tudo indica, sim, será aceita, uma vez que a Coronavac foi liberada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, para que fosse a vacinação ali feita de emergência, né? Vacina de emergência. Então, acredito que sim. Mas até então, tudo que se falarem sobre Coronavac é aceita ou não é aceita, é fake, tá, gente? É fake news. Não confie. Então, vamos aguardar aí os próximos passos, as próximas notícias. Tudo que tiver de novidade, pode acreditar que eu vou trazer aqui para vocês também. Então, aproveita, se inscreve no canal, compartilha essa notícia maravilhosa com os seus amigos e logo eu tô de volta. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!